Fala bacharais do Botequim, sejam muito bem-vindos ao Botequim Gplay e vamos começar aqui uma nova carreira aqui no F1 2020, né? Pra quem acompanhava lá no canal do Botequim, eu fazia a carreira do My Team mas agora eu vou fazer uma carreira de piloto, tá? Então não vai ser com uma equipe, vai ser com um piloto eu comecei uma nova carreira com um piloto da McLaren já pulei todas aquelas coisas lá de entrevista, aquela coisa toda que tem no começo quando você inicia uma carreira, enfim, sem aquela enrolação toda, já começar direto na pista então vamos lá, vamos pra classificação já na Austrália essa nova carreira aí, vamos ver como é que eu vou sair da minha carreira como piloto da McLaren chuvinha bom, escolhi agora classificação curta, né? não mais volta única não mais volta única rapaz, como é liso ai, droga comecei bem, hein? muito bom ó tudo eu 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 Vou voltar pro box né Porque essa já Essa já era Eu vou voltar pro box né Minuto. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Caramba, que difícil. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí Ai, merda. E aí E aí Vou tentar ver se consigo fazer mais uma, né? E aí E aí Fazer até duas E aí 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 Vamos ver se conseguimos salvar um pontinho aí, né? E aí E aí E aí É hora de ver como os pilotos Macio e duro, médio e duro Então E aí Então E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.